e começa agora o boletim sustentabilidade o seu encontro com o tema ESG a partir de conteúdos de reputação tendências internacionais e soluções digitais oferecimento grupo report Muitas empresas buscam se associar a práticas ambientais positivas para atrair consumidores e melhorar sua imagem no entanto, essa busca por uma fachada verde pode levar ao greenwashing uma estratégia enganosa que envolve exibir uma imagem de compromisso com a sustentabilidade que não é verdadeiramente refletida nas práticas da empresa Dando continuidade à série sobre greenwashing, o grupo report irá compartilhar a seguir algumas medidas preventivas sólidas para evitar cair nessa armadilha O primeiro passo para se prevenir do greenwashing é alinhar o discurso e as ações sustentáveis da empresa com todas as suas áreas A coesão entre os departamentos evita contradições e demonstra um compromisso verdadeiro com a sustentabilidade Outra medida crucial para evitar o greenwashing é conduzir uma análise crítica de todas as operações, produtos e processos da empresa avaliando se eles realmente condizem com o que está sendo anunciado aos consumidores O envolvimento ativo de stakeholders é essencial contra o greenwashing Indagia-los traz insights valiosos sobre as práticas da empresa, sua percepção externa e reforça a transparência Outra maneira eficaz de se proteger contra o greenwashing é buscar obter certificações reconhecidas e parceiros externos confiáveis que possam validar as práticas sustentáveis da organização Em suma, prevenir o greenwashing exige uma abordagem abrangente que inclui desde a coesão interna até o envolvimento externo A autenticidade e a transparência são fundamentais para construir uma reputação sustentável e sólida O Grupo Reports atua há mais de 20 anos na integração da sustentabilidade à estratégia, à gestão e à comunicação Acreditamos que o desenvolvimento sustentável deve ser um tema central que orienta do planejamento ao dia-a-dia do negócio Desenvolvemos um portfólio amplo que inclui consultoria, comunicação, relatos corporativos, jornada climática, finanças sustentáveis, soluções digitais e educação Grupo Reports Sustentabilidade no coração dos negócios Termina aqui o Boletim Sustentabilidade O seu encontro com o tema ESG a partir de conteúdos de reputação, tendências internacionais e soluções digitais Oferecimento Grupo Report Sustentabilidade no coração dos negócios O Boletim Sustentabilidade é veiculado de quarta a sábado, sempre às três e meia da tarde Aqui, na sua rádio Mega Brasil Online Um canal a serviço da comunicação O Boletim Sustentabilidade no coração dos negócios O Boletim Sustentabilidade no coração dos negócios O Boletim Sustentabilidade no coração dos negócios